Sempre que de manhã cedo, abro as janelas e dou de cara com o sol no meu jardim. Olho e não penso em nada, não mudo nada, e a natureza é mais bonita assim, assim. Sempre que de manhã cedo, abro as janelas, vejo o sol rindo e ele me canta canções bonitas que é pro dia se alegrar, se alegrar. Se o sol visse ou cantasse, seria gente, o sol é quente, eu sinto o seu calor. E a natureza é mais bonita assim, assim, assim. Sempre que de manhã cedo, abro as janelas e dou de cara com nuvens lá no céu. Olho e não vejo nada, não mudo nada, só me agrada sentir que vai chover. A natureza é mais bonita assim, assim, assim. Sempre que de manhã cedo, abro as janelas e dou de cara com nuvens lá no céu. Se as nuvens chorassem eram carpideiras, dessa maneira se vê o que não é. E a natureza é mais bonita assim, assim, assim E a natureza é mais bonita assim, assim, assim E a natureza é mais bonita assim Assim, assim E a natureza é mais bonita assim E a natureza é mais bonita assim